E aí, meu patrão 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 E te desculpa, sentei a culpa Baixei minha cabeça, tenta a razão Eu fiz tudo por você, você me pagou com a traição Agora vem me pedir desculpa, que eu não aceito a situação Agora eu falo o meu amor, não sou segunda opção Olha o que aconteceu, eu fui substituído Você falava que elas são amigos, o que fez isso comigo Olha o que aconteceu, e me traiu com o meu melhor amigo Eu não mereço esse castigo, porque ele não fica contigo Pedi desculpa, sentei a culpa, baixei minha cabeça, tenta a razão Eu fiz tudo por você, você me pagou com a traição Agora vem me pedir desculpa, que eu não aceito a situação Agora eu falo o meu amor, não sou segunda opção Olha o que aconteceu, eu fui substituído Você falava que ela são amigo, o que fez isso comigo Olha o que aconteceu, e me traiu com o meu melhor amigo Eu não mereço esse castigo, porque ele não fica contigo Eu não sei o que aconteceu, eu não sei o que aconteceu Bora na Marta Bosa, galera, vou ligar tudo Bora, pôr do sol, bora cheio, neguinho Manda o cajuleiro, bora Marcelo Eu não aceito o que você me fez Você pensa que é fácil, você acabou e já Olho no olho, e coração acelera Vejo nossos filhos, você vai abandonar Amo esse sou feliz Com você perto de mim Amo esse sou feliz Com você perto de mim Eu não aceito o que você me fez Você pensa que é fácil, você acabou e já Olho no olho, e coração acelera Vejo nossos filhos Vejo nossos filhos, você vai abandonar Amo esse sou feliz Com você perto de mim Com você perto de mim Amo esse sou feliz Com você perto de mim Com o Teco da Vila Barana Nilson, meu padrão Paredão, Rony, Mesquina Paredão, Boladão Galera, boa do piscinão de Ramos Bora, não, bata, bosa Galera, boa de cartão Ando, pega, não, intermone Paredão Forrólogia O seu canal do forró